Braskem Criminosa Braskem Criminosa Braskem Criminosa Braskem Criminosa Oração ta amargurado chega vou escrever com ódio Ah, você sabe o que eu to falando Braskem Criminosa destruindo os sonhos Ah, que se foda esses mano que chegou nessa parada pra atirar e destruir Eu amo onda, eu vivo porra, eu sou cria daqui Bebedouro é minha casa e nessa porra eu sou cria Alto zole louco que eu vivi foi por aqui E a Braskem me explica Você só pensa em nota de cem Me explica como vai ficar a minha vida Me explica eu que vi o choro da mãezinha Bateu até revolta essa fita E a Braskem me explica Você só pensa em nota de cem Me explica como vai ficar a minha vida Me explica eu que vi o choro da mãezinha Bateu até revolta essa fita Eu vou só fechar com cria Chamei o mano em mim pra fechar nessa batida E meu pensamento tá bolado Eu quero essas fita Braskem Criminosa tudo filho de rapariga Pra deixar bem claro na palavra é UGS O louco pirado diamante do nordeste Eu to cheio de ódio ai 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 se eu pudesse Jogava uma granada louco desses filho da peste Braskem Criminosa 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 Meu bebedouro tá sumindo Meu coração tá destruído Do sistema sou inimigo Bota aqui pra ver, várias tias tô chorando Meu panião quer sair, ele é criaquidiano Tô me revoltando Eu não me conformo, o governo acoberta Isso me deixa no ódio Um bom negócio pro Renan, foi legal Eu vi lá no montanjo de alta, as tias passam mal Comprar meu sonho, coxeta mil real O dinheiro de agave, nossa história na moral Trasquem criminosa Trasquem, 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 trasquem criminosa